Oi gente, tudo bem com vocês? Bora montar comigo hoje 3 estojos bem diferentões Até porque gente, o valor de cada um deles é muito louco Pra esse pequenininho aqui, gente, eu vou poder gastar apenas 10 reais O que será que dá pra colocar aqui de um material escolar com 10 reais? Vamos descobrir, né? Esse aqui eu vou poder gastar 100 reais Opa, aí já tá ficando melhor, eu acho que eu vou fazer um estojo bem interessante E até completinho, né, com esse valor Agora meus amigos, esse aqui, o terceiro estojo Vai ser no valor de mil reais Olha só isso, gente, vai ser um sonho Eu nem sei se eu vou ter tantos materiais que cheguem a esse valor Mas a gente vai descobrir como cada um deles vão ficar, né? Então, vem comigo Bora então, minha gente, montar o estojo de 10zão Gente, é um desafio, né, encher um estojo nesse valor tão baixo assim Mas eu prometo pra vocês que eu vou dar o meu melhor, tá bom, gente? Então vamos lá O primeiro material que eu vou colocar aí no nosso estojinho Vai ser o quê? Essa linda caixa de lápis de cor, gente De apenas 2 reais e 50 centavos O que é isso? Com 12 cores Yara, como assim? Isso aí foi um achado Meus amigos, realmente foi, viu? Eu tava numa lojinha assim, por um acaso E vocês sabem aquela loja que tem de tudo? Gente, eles ficam de casa, eles ficam de comer Então eu achei lá E detalhe que eu vou falar pra vocês Esses lápis aqui, meus amigos, são de madeira Pasmem Mas é verdade Quer ver? Olha isso aqui Lápis 100% de madeira Lápis desse valor Gente, esse lápis aqui dá show Em muitos lápis de marcas famosinhas aí Que vocês conhecem, tá? Perfeito É babado, né? Mas é verdade O próximo material que eu vou pôr, gente Vai ser esse lápis de escrever aqui É um lápis, né? Preto comum Ele é da Faber-Castell Todo bonito, assim, nesse prata Um realzinho só, minha gente Olha só que perfeito Borracha Eu escolhi essa daqui da Mercom Uma borracha grandinha Até que não é tão dura Também não é tão mole Assim, gente O orçamento é o que deu pra comprar E a apontador tem que ter, né? E eu só vou poder comprar esse aqui De apenas 50 centavos É o que tem pra hoje E vai ele mesmo, né? Também uma caneta preta Essa daqui, gente É da Compactor Olha só que legal Então eu vou colocar essa caneta também, né? Pra não ficar sem caneta e estojo Ah, um estojo com marca-texto, gente Como assim? Vocês acreditam? Num estojo de 10 reais com marca-texto? Pois é Aqui a gente vai ter Esse aqui é da Like, tá? É de 2 reais Então tá perfeito, né? Uma colinha também Eu vou colocar assim no nosso estojo, gente Essa daqui é da SIS Olha que beleza Uma cola bastão, meus amigos Ela tem 8 gramas É uma colinha pequenininha Mas, pô, né? O valor do estojo tá ótimo E o valor dela é bom também 2 reais Olha Gente, ficou bom o estojo, ó Dá até pra fechar Olha só isso O que vocês acharam desse estojo de 10 reais? Vocês usariam o meu estojo assim? Do jeito que eu montei aqui na escola? Sim ou não? Sejam sinceros aí comigo Que eu quero saber aí Eu vou ficar aqui de olho nos comentários Faltou algo aqui nesse estojo? Comenta aí bastantão, tá? Então vamos pro próximo Gente, agora vamos para o estojo de 100 reais E eu não trouxe aqui os meus materiais bem baratinhos, não Eu trouxe uns materiais que tem um ótimo custo-benefício Eu vou começar logo de cara Mostrando pra vocês essa lindeza aqui Dessa caixa de lápis de cor da Multicolor Total de 24 lápis São lápis de madeira, tá, gente? Eu amo esses lápis aqui Aí uma curiosidade Não sei se é todo mundo que sabe Mas Multicolor é fabricado pela Faber Castell Olha só Como se fosse aí a segunda linha da Faber, sabe? Olha só a cor do corpinho desses lápis Eu sou apaixonada E gente, como esse estojo tem muitos materiais Eu não vou me lembrar do preço de todos eles Então o Bruno vai colocar aqui embaixo pra vocês, beleza? Ó, próximo item, gente, uma reguinha Eu escolhi essa aqui, ó, de 15 centímetros Porque é um tamanho bom, né, gente? Cabe no estojo, então vai ficar bem legalzinho ali Eu gostei, mas não precisa jogar, né? Deixar arrumadinha assim, olha só que legal E agora uma cola Essa cola, gente, extremamente perfeita Da Scott Ela é grandona, gente Ela tem 90 gramas Olha só isso Essa cola, gente, eu já usei Pensa numa cola que cola realmente, tipo, tudo, sabe? Ela é muito boa Fiquei apaixonada quando eu usei essa cola aqui Vou colocar também no estojo Uma tesourinha Bonitinha essa daqui, ó Verdinho, água Que eu amo, né? Da atriz Ah, gente, o preço dessa tesourinha aí É em média de R$6,50, tá bom? Vou colocar esse corretivo, gente Que eu gosto bastante da Maxi E ele é um corretivo de caneta Olha só que legal Então vale a pena a gente ter Gosto bastante deles também, tá bom, pessoal? Ah, e vou colocar nesse estojo aqui Três lápis de escrever, tá bom? Esses três aqui são da CIS, tá? Dois têm borrachinhas ali na ponta E o outro não, tá bom, gente? Mas são lápis bons também E são bem baratinhos aí A borrachinha, gente Eu sou apaixonada por essa borracha, tá? É da Léo e Léo Ela tem capinha É uma borracha, gente Muito fofinha Olha isso aqui, gente Como ela é bem, bem molinha mesmo E o precinho dela é muito bom também R$2,50 Ai, meu Deus, que tudo Então vamos organizar aqui Porque eu tô fazendo bagunça já, né? Aê, agora ficou bom Vou colocar também um apontador, né? Claro, porque já tem lápis de cor Muitos lápis de escrever Esse apontador é muito fofinho Da CIS, com depósito Gente, tudo bonitinho Tá meio sujinho Porque eu uso ele bastante Aqui nos meus vídeos, né? Essas canetas aqui Pessoal de serográfica Da Bic Ela tem o traço de 0,8 milímetros, tá? E eu peguei aqui, ó, nessas três cores tradicionais Que é o que a gente mais usa no dia a dia, né? Azul, vermelho e preto Algumas canetas em gel Gente, essas canetas aqui Eu tô apaixonada É da onda E são neons realmente, de verdade Igual o tubinho que vocês estão vendo ali dentro, sabe? É de ardeusão ainda, gente Gente, eu vou colocar agora essa caneta Que eu gosto bastante Da Léo e Léo Fine Line Ela tem o traço de 0,4 milímetros Pretinha Pensa numa caneta maravilhosa Que eu sou fã E baratinha, viu? Três reais a canetinha aqui, gente Super indico pra vocês Compre que vocês vão amar Agora tem que ter também no estojo Brush Pens, né, meus amigos? Essa daqui é Sys Brush Eu peguei no azul claro Preto e roxinho Pra gente fazer títulos Decorar o caderno E se encontrar que essas canetas são muito boas É em torno de cinco reais cada uma, tá bom? Mas são ótimas Vale o custo-benefício, viu? Dura pra caramba Agora, gente Vou colocar esses marca-textos aqui No tozinho pastel Que eu também sou apaixonada Esses marca-textos aqui, gente São da New Pen, tá bom? E eles são muito fofinhos Então, ó Tem lilás, amarelo, rosinha, verdinho Azulzinho e cinza Que eu amo marca-texto e cinza também Então, gente Seis cores também de marca-texto E o nosso estojo ficou bem cheião Assim, gente Comenta, tá? O que vocês estão achando? Você gostou do estojo de cem reais? Ficou bem montado? Eu esqueci de algum item Você usaria esse estojo aqui? Sim ou não? Sejam sinceros comigo, tá? Que eu vou ficar de olho nos comentários E vamos pra próxima Agora, bora, hein? Montar esse estojo aqui Que é pura ostentação Cara da riqueza puríssima Gente, vamos montar Vamos se realizar Junto comigo Fazer um estojo dos sonhos Realmente Ser um estojo mais perfeito Que vocês já viram na vida Então, vamos lá Eu vou começar Enchendo essa lindeza aqui Com esse material, gente Que eu amo de paixão Gente, be bold Gente, esses marca-textos são surreal Super ousados São diferentões na real São 16 cores, gente E tem um blender Marca-texto blender Vocês já viram isso? Esse marca-texto, ele é perfeito Gente, eu vou jogar aqui Vou ver Ah! São, assim, uns marca-textos, gente Super diferente Que tem até cheirinho Pensa no cheirinho Olha o tamanho dessa ponta, gente É uma ponta gigante E o legal desses marca-textos aqui Que depois você pode recarregá-los Olha só que tudo Gente, esse marca-texto é muito perfeito O cheirinho é muito bom O que recendeia o todo do seu caderno Recendeia o ambiente inteiro Ainda sentada Dá até vontade de passar na gente Tão bom que é Como eu tenho marca-texto assim, ó Gigante Eu também tenho que ter um intermediário, né? Então Eu fui pegar o quê? Marca-texto apagável Gente Isso aqui é tudo Vocês já viram? Eu amo esses marca-textos aqui Porque ele é muito bom Ó Vou pegar aqui pra vocês verem De um lado, gente É um marca-texto onde tem a tinta E do outro lado É onde você apaga Gente, é muito bom Eu amo isso daqui, sabe? Eu sou pura criançona grande Olha só A pontinha é um pouquinho menor, né? Então Ele já facilita a minha vida também, né? E esse lado É o lado branquinho dele Olha só Aqui que ele apaga Tá bom, pessoal? Gente Eu sou apaixonada No corpinho desses marca-textos Apagáveis Ai, caiu ali, ó Esse aqui eu não mostrei É o Bilbo de Blender, né? O meu tá sujinho Porque eu uso, tá? Mas ele tem a pontinha Branquinha Igual do marca-texto apagado Já era, sua louca? Não vai caber nada Isso Colocou duas coisas E já encheu Realmente Tô preocupada Meu Deus do céu Tá, vamos seguir a linha Do marca-texto Por que não colocar mais? Porque agora a gente pode, né? A gente tá rica Então vamos lá Olha só o que eu tenho aqui Ah, eu peguei um estabilo mesmo De um de cada cor E peguei também O marca-texto preto Que eu gosto Que é esse aqui da Steadler Tudo rico, tudo caro Mas a gente vai colocar Porque a gente pode Vamos pensar que agora A gente tá milionário E a gente vai gastar mil reais Aqui hoje Ai, se realizando Pare e pensa comigo A gente já colocou Tudo quanto é tempo Que ele marca-texto, né? Até o que não devia tem Mas tem Agora precisa do quê? Tadam! Um buquê Temos um buquê aqui Olha só isso Quantas brush pens tem aqui? Eu peguei, gente Essa daqui da Cis, tá? Dual brush De um lado é brush pen E do outro é ponta de canetinha Então você tem dois em um, né? Um lado brush E um lado canetinha É perfeito Isso aqui é ótimo, gente Pensa na qualidade Ou, gente Esses materiais aqui De mil reais Eu vou falar pra vocês São materiais bons de qualidade Que eu indico pra vocês, tá, galera? São coisas boas realmente Até por causa do valor, né? Então vocês já estão ligadinhos nisso Tá Se a gente dar uma chacoalhadinha assim, ó Tudo se ajeita, tá vendo? Vamos lá Eu vou colocar também Isso daqui Que é muito legal Tá, pessoal? Isso daqui é um marcador artístico Da Cis, tá? Graph Duo Brush De um lado, gente É a ponta pincel E do outro é uma ponta chanfrada Pra trabalho realmente profissional Esse aqui E é muito perfeito Sem contar que ele tem um corpo muito lindo E gente, quer saber de uma coisa? Eu andei olhando, pensando Falei, gente Eu tenho muito material pra pôr aqui ainda, né? Porque não foi nada ainda Isso aqui já tá cheio Então eu quero saber Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar as B-Bolds daqui Porque não vai ter jeito, gente Eu vou tirar elas Eu vou organizar tudo bem bonitinho E vou colocá-las de volta na caixinha delas Tá bom? Já volto Gente, olha só Ufa! Olha o alívio que deu aqui no nosso estojo, né? Já tirei as B-Bolds Já estão organizadinhas aqui Então esse kit, gente Da Graph Brush Ela vai caber no estojo Então vamos colocar ela aqui agora, né? Porque temos espaço Aí, pessoal Olha só que bonita Olha isso Gente, tá ficando muito lindo Cara da riqueza realmente, né? Eu tenho aqui Olha aí, ó Gente, já deixa o like no vídeo Se você ainda não deixou Tá bom, gente? Isso aqui é muito importante pra mim Dá um gás Pra eu continuar gravando vídeos Super legais Eu sei que vocês gostam bastante De vídeos de estojo Então senta o dedo no like E também compartilha esse vídeo Com seus amigos, beleza? Então vamos lá, gente Já coloquei dual brush De vários modelinhos diferentes Agora eu quero uma brush pequenininha Que é muito interessante também, né? Então eu trouxe essa daqui, ó Cisgraph Brush Fine É uma brush pendente do seu Que eu morro de amores por ela Porque realmente ela é perfeitinha Olha essa potinha Gente, tão pequenininha Delicadinha Ela é ótima pra você fazer detalhes Tanto no seu lettering Como também nos seus títulos E o legal dela É que não é só tracinho fino Você consegue fazer um traço mais grosso Então, gente Isso daqui é perfeito Super vai me ajudar Pra decorar o caderno E fazer tudo o que eu preciso, né? Ai, gente Ai, meu Deus Canetas coloridinhas Sim, porque não muitas Isso aqui é um kit completo, gente Com 12 cores Isso aqui eu amo São essas canetas da Bic Fashion Que além do corpinho ser todo colorido Assim, ó Nessa lindeza Ela tem um traço de 1.2 milímetros E vocês sabem que eu gosto bastante, né? Tem um ótimo pigmento E também ótima qualidade Então, gente Isso aqui é perfeito Ótimo custo-benefício Aqui, ó Total Amo uma Bic, né? Quem que não gosta de uma caneta Tinha Bic Que dá mais coloridinhas assim Vão demais canetas Agora eu vou colocar essas canetas Com um traço mais fino Como eu já coloquei uma caneta Com um traço grosso Vou colocar essas pentônicas Que tem o traço de 0.7 milímetros E meus amigos Essas pentônicas aqui São incríveis Quer ver? Só vou mostrar pra vocês Porque ela tem um corpinho, gente Muito clean Cis pentônicas 0.7 Eu peguei essa aqui na corzinha roxa Pontinha fininha Aquela pontinha agulha, né? Que aquela é escrita bem delicada 5 reais cada caneta E mais vale a pena, viu, gente? Tá, já coloquei caneta De tudo quanto é jeito Mas eu vou colocar essas aqui ainda Por quê? Porque sim, né? Porque agora a gente pode gastar Então vamos torrar Esse mil reais aí Que a gente tem Essa aqui, ó Bic cristal de 1.6 milímetros Ah, também dá pra você Fazer uns títulos grandes Decorar seu caderno com ela Enfim, você vai usar A sua criatividade Porque a gente só quer saber Gastar o dinheiro, né? Mas com os materiais bons E de qualidade É óbvio, né, gente? A gente não vai gastar Mil reais de materialzinho De pouca coisa, não, né? Canetas em gel Gente, quem ama caneta em gel? Caneta em gel, gente Dá aquele brilho Aquele destaque Essas daqui, minha gente É cistrigel Pensa numa caneta perfeita Ela tem um traço De 1.0 milímetros É aquela caneta Que você testa Você só quer usar ela Porque ela é incrível Ela é maravilhosa, gente E vai ficar aqui, ó Gente, fala sério Tá ou não tá ficando No estojo dos sonhos Quem não queria usar Tudo isso aqui na escola? Também que acho que ia voltar Sem nada Esse aqui é meu sonho, gente Na época de escola Eu queria muito ter isso aqui Olha só Uma caneta também Que é indispensável É essa caneta aqui, ó Jerry Roll Caneta branca Meus amigos Pra fazer o detalhinho ali Nos títulos Então vai aí Pro nosso estojo E uma que eu gosto Também bastante É essa aqui, ó Híbride Híbride Dual Metallic É da Pentel Sem contar Olha o corpo dela Quanto glitter tem aqui É uma caneta muito boa O legal dessa caneta, gente É que no papel branco Ela tem uma cor No papel preto Ela tem outra Então isso aqui é perfeito Ter os dois Com certeza E agora a caneta Mais queridinha de todas Estabilo Isso aqui, gente É muito rico, né A gente sabe que Estabilo Não é barato Cada caneta dessa aqui Em média de 10, 11 reais Eu acho Aí eu trouxe nessas cores Que eu tenho aqui Amarelo Roxinho Verde E cinza Perfeita Olha, gente Estabilo Dá um tchan no estojo, né Merda do céu Que que é isso, né No meio aí de tantas canetas Temos que Ter lápis de escrever, né Yara? Cadê o lápis? Já era a hora, né Minha filha? Tá bom, gente Eu trouxe aqui, ó Três lápis de escrever Da Tris Neon, gente Muito lindo Tem as borrachinhas Aqui na ponta Olha só Os lápis da Tris Eu vou falar pra vocês Eu gosto bastante Então eu indico pra vocês Tá bom, pessoal? Então eu vou colocar aqui E além de ter um lápis Assim comum A gente tem que ter um lápis Infinito O lápis Revolution Da Unipen Que nunca acaba Então eu vou colocar aqui também Porque a gente escreve bastante Então vamos ter Tá, e pro lápis normal, né A gente vai colocar aqui Um apontador Pois é Esse aqui grandão Com depósito enorme Da Faber Castell Que é muito bom também Vai aqui pro nosso Querido e amado estojo Que isso aqui, gente Esse estojo é o famoso Coração de mãe, né Sempre vai caber mais um E ele vai ficando assim, ó Gente, vocês estão vendo aí? Meu pai amado do céu Nem no meu sonho Eu imaginava ter um estojo desse Vamos continuar Vou colocar também o que? Lapiseira Porque em algum momento Eu vou estar querendo usar lápis O outro eu vou estar querendo usar lapiseira Porque agora, né Tô rica Eu posso variar Gente, é brincadeira, tá? Essa daqui é Tris Croma, minha gente Olha só Linda Caro, mas é bonita E essa aqui também É o grafite dela Que eu acho tão bonitinho Esse gocinho da grafite da Tris Borrachinhas Eu amo isso aqui Gente, borrachinha de balinha Pois é Tava faltando borracha, né Se eu não colocasse Vocês já iam falar E pra mim Cadê a borracha? Tá aqui, gente Essa daqui é a borrachinha Balinha Olha isso Que coisa mais fofa Verdinho, água E rosinha Gente Isso aqui é a coisa mais linda Vocês conseguem ver Que tá nem usado, né Porque eu morro de dó Mas realmente é muito fofa, né Você tem coragem de usar isso aqui? Fala pra mim Pelo amor de Deus Eu não tenho, não Tá, vou colocar aqui também O que? Uma colinha Essa colinha, eu sou apaixonada pelo corpinho dela Cola Slim da Tris Então, perfeito Vai ficar aqui também no nosso estojo Tem que ter também o que no meio de tudo isso? Tesoura Peguei essa daqui, ó Bonitinha, amarelinha Que eu gosto bastante Então eu vou dar um jeito de colocá-la aqui, ó Vocês estão gostando? Galera, comentei O que vocês estão achando desse estojo de mil reais, hein? Vamos colocar também um compasso Que é muito importante, né Tem isso aqui que a gente usa bastante na escola Bom, eu já usei muito Então, gente Eu sei que tem que levar Cola em fita, né Cola em fita não Desculpa Corretivo em fita Esse aqui, ó Bem grandão Também pra gente corrigir tudo Que precisa aí no caderno Vou colar também uma cola em fita Agora sim, é uma cola em fita, tá Essa daqui é da Pentel Gente, eu sou apaixonada por isso aqui Eu uso muito nos meus vídeos É uma cola que tem uma boa qualidade, tá Então eu vou colocar aqui E eu indico pra vocês também Porque ela é perfeitinha Coloquei compasso E tem que ter o que? Transferidor Dá até pra usar como réguinha aqui depois, né Talvez Enfim Eu acho que dá Vou colocar também o que? Uma régua fofinha Molinha essa daqui, gente Essa é da Onda Gente, eu achei muito bonita ela, ó Molinha Também vai aqui pro nosso estojo Eu acho que ela cabe assim? Não, não cabe assim Ela é maior que o estojo? Ai, que saco, né E se fazer assim? A gente deixa ela assim, ó Não, não dá Caramba Aaaaaa Olha, olha, olha Deu certo agora Porque É certo mais ou menos, hein, Ara Porque ficou meio assim Mas Mas tá bom Gente, tem que ter o que também nesse estojo? Tem que ter mais coisas Ostentação pura Post-it, meus amigos Pois é Dá post-it mesmo Cada coisinha isso aqui, gente Deve ser R$12,00 R$11,00 R$10,00, R$11,00 ou R$12,00 Pink, super neon Amarelo E lilãzinho Que eu gosto bastante também Tá Vou deixar aqui do ladinho agora Porque tá vendo que não cabe, né, Yara? Vou também colocar um post-it transparente Isso aqui ajuda muito Muito, muito Na escola, né, gente? Pra você copiar do livro Colocar no seu caderno Isso aqui é perfeito Acho que foi uma invenção muito boa Que fizeram o post-it, viu? Eu gostei Agora eu vou fazer uma coisa pra vocês Que o que eu vou colocar aqui não cabe mais, não Custou já Chegou no limite dele Lápis de cor super soft Da Faber Castell Esse aqui, gente É tom de pele Olha só que perfeito Lindo Doze cores As cores são incríveis Realmente muito lindas Perfeitas Eu amo isso aqui De paixão De verdade mesmo E outro kit Que eu vou colocar aqui, minha gente Ó Opa Claro Não vocês acham que eu ia esquecer De uma caixa de cor coloridona Desse aqui? Não, né? São 24 cores Tris Vibes Cores clássicas Olha só A embalagem é linda Transparente como estojo Pra que que eu vou tirar daqui? Também nem cabe, né, minha amiga? Pois é Olha só Que coisa linda Eu sou apaixonada A embalagem da Tris É muito perfeita Então, gente Eu vou colocar aqui E esse foi nosso estojo De mil reais Vocês gostaram? Vocês acharam Que eu coloquei Que eu fiz uma boa compra Assim, com mil reais? Você levaria esse estojo aqui pra escola? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Qual é o seu estojo aí na vida real? Comenta aí o de 10 O de 100 Ou o de mil reais Eu tô louca pra saber os comentários de vocês Eu vou ficar aqui de olho nos comentários Dando coraçãozinho pra vocês Eu espero demais Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tenham aproveitado e se divertido aí junto comigo Um super beijo no coraçãozinho de cada um de vocês E eu te vejo aqui, ó No próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau